Oi galera, e no vídeo de hoje é como desenhar um médico e uma homenagem do trabalho, passo a passo. Aqui é o material que eu vou utilizar. Agora que você começa a desenhar um médico, né? Homenagem do trabalho, que é de primeiro de maio, né? Você começa a desenhar o olho dele, bem assim, né? Essa parte aqui do olho dele e essa daqui, bem assim. Agora aqui você vai e desenha aqui o nariz dele. Você pode ter que desenhar aqui, né? E agora aqui, a solução é aqui do médico. Bem assim. Agora aqui você vai e faz o outro alídeo aqui, né? Aqui, né? Aqui. Essa parte aqui do olho dele, bem assim. Agora aqui você vai... Essa parte bem aqui. E essa outra aqui, na sua bolsa dele, aqui da outra dele. Bem assim. Agora aqui você vai e faz a bocadela aqui, né? Bem assim. Agora aqui você vai e faz a bocadela aqui, né? Bem assim. Agora aqui você vai, né? Põe essa parte bem aqui. Faz, né? Essa parte aqui do cabelo dele. Agora aqui você vai e faz a sua parte aqui também. Faz aqui na orelha dele. Bem assim, né? Finalizando Desse jeito Aqui Agora aqui você vai fazer a pateaquinha do cabelo dele E essa outra Bem Aqui, assim Agora aqui você vai fazer a pateaquinha Do cabelo da areia dele Agora aqui você vai E faz aqui, né O cabelo O cabelo não, o pescoço dele aqui Bem assim Bem assim no pescoço dele Agora aqui você vai puxar essa pate aqui Essa pate aqui De jeito aqui, né E essa aqui também Desse jeito, bem assim Agora aqui você vai fazer a pate de jeito aqui Puxa essa pate aqui pra baixo De jeito aqui Agora aqui você vai E faz essa pate bem aqui, né Essa outra aqui também Bem assim Você puxa essa pate aqui mais pra baixo Faz essa outra pate aqui E faz assim Bem assim, né E agora aqui De jeito aqui E aí você vai Puxa essa pate aqui E aí você vai levar essa pate de jeito aqui E aí você vai levar essa pate aqui também Puxa essa pate aqui Faz assim Vai ter que puxar essa pate de jeito aqui E aí você vai levar essa pate bem assim do braço dele E por fim essa daqui, né Bem assim Agora aqui, né Agora aqui, né Agora aqui você vai Faz aqui na mão dele Bem assim, né Desse jeito Aqui Agora aqui, né Agora aqui, né Bem aqui, né E agora aqui já chegando do fim, né De desenhar o médico Você vai fazer aquela pate mais de novo Peraí, deixa eu apagar essa pate aqui Você deixa essa pate aqui Bem aqui, né E começa a fazer essa pate Bem aqui, né Do médico aqui Você vai desenhar mais daqui Um homenagem de trabalho, né Peraí primeiro demais Agora aqui você vai E faça a pate Bem aqui Você vai, né Faça a pate Aí eu pego a espalhar aqui Porque ficou muito pro lado Tem que ficar mais fechado aqui pra cá Bem assim, né Pra cá Agora aqui Você vai E faça a pate Bem aqui, né Do outro braço dele O médico vai aqui Assim E por fim Você puxa essa pate aqui Aí você vai deixar essa pate aqui Bem assim, né Agora chegando do fim Antes de desenhar o médico aqui Você vai, né Faça a pate aqui Da roupa dele aqui Por fim Agora o que você vai fazer Faça a padeira aqui, né Agora aqui E tem um pate aqui Na sapato dele Bem Assim, né E agora aqui No final Você vai fazer A pate aqui E agora aqui Depois de fazer Essa parte aqui Da calça dele Você vai E faz aqui, né O outro tênis dele Bem Assim Então pronto, né Então pronto, né A gente tem que desenhar O meu médico É o meninete do trabalho Bem Aqui Agora aqui Na calça dele aqui É de cinza Agora aqui Nessa coisa aqui Que tá segurando aqui É de azul bem Clarinho Agora aqui Nessa parte aqui Da roupa dele aqui É de azul mais escuro Agora aqui É de vermelho Agora aqui Os tênis dele aqui É de marrom Essa parte aqui Tênis dele aqui De baixo Também é de cinza E essa coisa aqui Dela aqui Do médico Também é de cinza Agora aqui Essa parte aqui Tem de um cinza Só que mais claro Agora aqui Na mão dele É de bege E o gosto dele aqui Também É de bege Com o pescoço dele aqui Agora aqui O cabelo dela aqui Também é de marrom Só que o meu de frente É desse aqui Essa parte dele aqui Também É de marrom E agora aqui Na olho dela aqui É de preto E tô pronto né A gente teve que desenhar E pintar Um médico E o meu deus Eu trabalho Bem Aqui E esse foi o vídeo Jogado Se gostou Deixe o like Se inscreva no canal E não se esqueça Deixar o sininho Dê as notificações Pra perem ver o canal E até a próxima Tchau